Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrari aqui na área. Seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os modelos de tomada de decisão ou escolas para tomada de decisão. É um termo que cai num certo desuso, escolas, mas se por acaso tiver no seu edital, escolas para tomada de decisão ou modelos para tomada de decisão. Vem comigo. O que eu preciso que você entenda é que esse modelo funciona como um contínuo. O que é um contínuo? Contínuo é uma linha onde eu tenho os seus antagonistas, os seus inversos. Do lado de cá eu tenho algo e conforme eu vou andando para o lado de cá, eu tenho outro algo diferente, completamente antagônico do que tem no lado de cá. certo? Então ao caminhar pelo contínuo, eu estou me afastando de um extremo e chegando no outro, eu estou saindo de um lado para o outro. Marco não entendi. Vem comigo que vai ficar bem claro aqui. Quando eu falo no campo da intuição, eu estou falando de um foco com mais emoção. Certo? Usei até o rosinha para definir emoção. Certo? Deixa eu só puxar para o lado isso aqui. Emoção. Quando eu estou falando do lado mais da racionalidade, ou Jesus, da racionalidade, eu estou falando mais da racionalidade, eu estou falando mais da razão. Razão. Então o que eu tenho aqui no meio, entre eles, é realmente um contínuo. Quanto mais para o lado de cá, mais emoção. Quanto mais para o lado de cá, maior foco na razão. E aí você vai ter o meio termo, que seria a racionalidade limitada. Então isso é um contínuo. De um lado eu tenho emoção, do outro lado eu tenho razão. Conforme eu vou caminhando, saindo da emoção, eu vou chegando na razão. E a mesma coisa. Conforme eu vou saindo da razão, eu vou chegando na emoção. Sendo assim, eu chamo isso de um contínuo. O que eu tenho no meio de um contínuo? Se eu estou no meio de um contínuo, eu tenho meio termo. Um pouco de razão e um pouco de emoção. Por isso a expressão racionalidade limitada. Não é uma racionalidade, é uma racionalidade limitada.